DJ, DJW, porra Eita moleque levado da porra Gosta de festa, sai marra na zorra Goldin reserve, só canki que voa Elas brisa no pai E tamo no corre, não só na garoa Atrás do progresso, nunca tô O pacote no elástico, só tem garopa Tô cheiroso demais Diário, diário, mano, é claro que tem De preferência, Philip Plain Vim que tá no Bovém, mapas René ou W No Mercedes-Benz Ela viu com a chave, metendo o louco Que derrete uns cards e conhece os outros Não responde e saque o outro Então vai ficar de quatro de novo E essa cachorra tá de olho no meu cast Só quer ficar com quem mexe Fiquei distraído, ela roubou as folhas Tá suave, eu vou explanar na internet Aquele vídeo do boquete Que você levou, levou leite na boca E essa cachorra tá de olho no meu cast Só quer ficar com quem mexe Fiquei distraído, ela roubou as folhas Tá suave, eu vou explanar na internet Aquele vídeo do boquete Que você levou, levou leite na boca Mas que você levou, levou leite na boca DJ, 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 W, porra E da moleque levado da porra Gosta de festa, se amarrar na zorra Gol de reserva, só canque que voa Elas brisa no pai E tamo no corre, não só na garoa Atrás do progresso, nunca tô O pacote no elástico só tem garopa Tô cheiroso demais Diário, diário mano é claro que tem De preferência, Philip Plain Viguta no bovém Mapas René ou W no Mercedes Benz Ela vem com a chave, metendo o louco Que derrete uns cards e conhece os outros Responde isso, aquilo outro Então vai ficar de quatro de novo E essa cachorra tá de olho no meu cast Só quer ficar com quem mexe Fiquei distraído, ela roubou as folhas Tá suave, eu vou explanar na internet Aquele vídeo do boquete Que você levou, levou leite na boca E essa cachorra tá de olho no meu cast Só quer ficar com quem mexe Fiquei distraído, ela roubou as folhas Tá suave, eu vou explanar na internet Aquele vídeo do boquete Que você levou, levou leite na boca Mas que você levou, levou leite na boca E essa cachorra tá de olho no meu cast Só quer ficar com quem mexe Fiquei distraído, ela roubou as folhas Tá suave, eu vou explanar na internet Aquele vídeo do boquete Que você levou, levou leite na boca Mas que você levou, levou leite na boca E essa cachorra tá de olho no meu cast Só quer ficar com quem mexe Fiquei distraído, ela roubou as folhas Tá suave, eu vou explanar na internet Aquele vídeo do boquete Que você levou, levou leite na boca E essa cachorra tá de olho no meu cast Só quer ficar com quem mexe Fiquei distraído, ela roubou as folhas Tá suave, eu vou explanar na internet Aquele vídeo do boquete Que você levou, levou leite na boca Mas que você levou, levou leite na boca Que você levou, levou leite na boca Obrigado.